Eu vou conversar com o diretor de teatro, Felipe Barros, sobre a peça teatral São Lourenço Na vida um santo, na morte um exemplo. Felipe, tudo bem com você? Essa peça retrata o que, Felipe? Essa peça retrata justamente a vida, como aconteceu a morte de Lourenço. É retrata o século III, precisamente 10 de agosto de 258 d.C. Então a gente está fazendo um trabalho mais uma vez. É um trabalho que a gente já vem desde 88. Esse trabalho vem sendo feito. Deu uma parada por questões até mesmo de apoio. A gente deu uma parada, mas estamos retornando agora. Mostrando novamente para o público de São Lourenço a vida do padroeiro. O que muita gente não conhece é a vida de Lourenço. Então a gente está retratando isso para o povo assistir, prestigiar os atores, a juventude, as pessoas daqui de São Lourenço. E a gente quer mostrar um trabalho bonito para o povo. Essa peça vocês encenaram nos anos 80 de São Lourenço da Mata. Estão trazendo de volta. Desde 88 a gente vem ensaiando, apresentando na verdade. Encenando e apresentando. Fizemos uma parada há uns anos atrás, mas estamos retornando. E para dizer a coisa, nós somos a única cidade no Brasil que tem um espetáculo teatral sobre São Lourenço ao ar livre. É registrado o nosso espetáculo. Então no Brasil nós temos nossa cidade de São Lourenço da Mata com o espetáculo Lourenço retratando justamente o século III, 1858, onde Lourenço foi morto por Valeriano, que perseguia os cristãos. Onde teve também nesse inteirinho, três dias antes de Lourenço morrer, o Valeriano mandou matar o Papa Assisto II. E Lourenço como diácono da igreja, como representante e representante dos bens materiais, que era como se fosse hoje o contador, que tomava conta de todas as questões que guia a riqueza da igreja. Então o Valeriano em perseguição, querendo os bens da igreja, matou o Papa Assisto II. Três dias após, mandou matar também Lourenço, queimado em uma grelha. Você sempre trabalha com atores de São Lourenço, continua assim nessa peça? Continuamos, continuamos com a maioria dos atores de São Lourenço, a juventude de São Lourenço, um ou dois que tem, temos um ou dois de Camaragibe, que vem ajudar também, que já vem desde outrora trabalhando conosco, então ele praticamente já se considera de São Lourenço, com os outros trabalhos que a gente faz. Então, mas a massa maior, o grupo maior, tudo de São Lourenço da Mata. Este ano, mais uma vez, no alto da igreja, matriz de São Lourenço, é um espetáculo tranquilo, bom de assistir, para quem não conhece a vida, porque tem gente que não conhece a vida de São Lourenço. Teve uma vez que um repórter me colocou em um jornal que Lourenço morreu aqui em São Lourenço, na frente da igreja. É preciso que a gente retrate, a gente faz todo um comentário sobre a vida de Lourenço, o local onde ele morou, ele era natural da Espanha, mas morreu em Roma, porque foi chamado pelo Papa Sisto a tomar conta da questão de administrar os bens da igreja, e ele morreu em Roma, com o mando de Valariano. Aí muita gente pergunta, por que após o dia 10, mas o mês de agosto é em comemoração ao Padroeiro, não é só até dia 10. Dia 10 foi a data que ele morreu, mas o mês de agosto é em comemoração ao Padroeiro Lourenço, e aproveitando que dia 19 tem um dia municipal da família, então a gente vai encerrar o dia municipal da família com o espetáculo no dia 19, então ficou melhor para o dia 18 e 19 o nosso espetáculo. E parabenizar Filipe pelo seu trabalho, seu empenho, um entusiasta da cultura, do teatro popular, encenando para as pessoas aqui a preço que fizeram, não é? Filipe, muito obrigado e boa sorte. Eu agradeço ao blog Generalidade, a todos que acompanham o blog, né, e conhecem o meu trabalho, aqueles que não conhecem, eu chamo para conhecer meu trabalho e também nos dá apoio. Nós precisamos muito de apoio da sociedade civil, enfim, de tudo, então eu já adianto a mão, eu já agradeço primeiramente a Deus e a todos vocês que dão essa força, principalmente a vocês, do blog Generalidade. Muito obrigado a vocês, um abraço. Um abraço.